Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Som de Adoração. Mas antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe o seu like para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal, ativando as notificações. O vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, entrou em erupção neste domingo, dia 19 de setembro, por volta das 11 horas da manhã, horário de Brasília. Lançando fonte de lava e uma nuvem de fumaça e cinzas. Na parte da manhã, cerca de 40 pessoas com problemas de mobilidade e alguns animais de criação já foram retirados de suas residências na ilha, depois de os cientistas terem emitido um alerta para o risco de erupção vulcânica. É importante lembrar que o complexo vulcânico de Cumbre Vieja não entra em erupção desde 1971 e voltou a ser notícia nesta semana, ao entrar em alerta amarelo. O vulcão da região ganhou destaque no Brasil, uma vez que seria o único que, em caso de erupção explosiva, nível mais alto de atividade vulcânica, poderia ser capaz de gerar deslizamentos e provocar um tsunami, com força suficiente para chegar à costa brasileira. A palavra de Deus, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 30, fala sobre esses sinais apocalípticos que apontam para a volta de Jesus. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas o que chamou a nossa atenção foi uma revelação que foi postada há cinco meses atrás, no canal do nosso irmão, Tiago Mazini, onde um humilde irmão entrega uma revelação sobre um vulcão que atingiria o Brasil e traria grandes problemas. Então, adoradores, será que Deus usou esse humilde irmão para nos alertar sobre esses fatos que ocorrerão no futuro? Confira agora a revelação na íntegra e tire suas conclusões. Foi na quarta-feira à noite, eu orei de madrugada e eu oro todo dia de madrugada, da meia-noite às uma e das quatro às cinco da manhã, né? E eu pedi para Deus revelar os mistérios dele, porque a Bíblia diz que nada acontece se Deus não o revelar para o seu servo ou para a sua serva, né? Nada Deus faz se não o revelar para o seu servo ou para a sua serva. Eu tive uma visão de Deus que ia dar um vulcão no Brasil, que esse vulcão estava ativo. E há muitos anos, quase mil anos atrás, era para dar. E esse vulcão, ele está ativo. E esse vulcão, ele foi desativado. E esse, e eu tive uma visão de Deus assim, era na beira-mar, na beira do mar, né? Em rochedo, em pedra. E começou a sair larva de fogo, em visão e sonho. E eu andava por cima, no lado daqueles fogos, desviava e saía fogo no meio da cidade, cidade grande. Saía fogo e aquele fogo, ele lastrava sob a cidade. E ia queimando tudo, ia derretendo tudo, a terra ia desaparecendo. E Deus falou assim, em visão e sonho, que vai acontecer um vulcão, né? Falou que era no Brasil. E como nunca houve, nem tampouco haverá. E esse vulcão vai abalar o mundo todo. E assim, pegou fogo em tudo. E daquele vulcão grande, abriu mais de mil vulcãos mais pequenos. E foi destruindo tudo, foi desvastando tudo, né? Destruindo prédio, casa, carro, gente. Foi acabando com tudo. E isso está prestes para acontecer, né? Então eu me acolhia, temorizado, assim, com meu coração abalado, pedindo misericórdia para Deus. E eu nunca tive uma visão dessa. Muitos têm visão que Deus levou no inferno. Outros, ah, um pedaço cego. O outro veio, ah, Deus mostrou isso aqui no outro. E eu pedi para Deus, ah, vou para Deus mostrar. Aqui eu tenho o dom de visão, o dom de revelação, de cura divina. E Deus me passou essa visão, né? Queria para todos que ouvissem, né? Que enjoassem, que fizessem um voto de livramento, pedissem misericórdia para Deus. Para que Deus guardasse, livrasse da tentação, livrasse da ira futura. Por aceitar Jesus no seu coração, como o único salvador. Porque quem aceita Jesus, ele tem a vida de Deus em si mesmo. Ele não morre, ele passa da morte para a vida. Quando ele morrer desta vida, partir ao pó da terra, ele não vê a morte. Ele tem Cristo na sua vida. Então, né, todos que estão ouvindo, né, ouça esse, é um testemunho, né? Eu, meu nome é Guido Bosse, sou berdo da igreja Pentecostal, Deus Amor. Eu tive essa visão de Deus, né, destruindo tudo. Esse vulcão, que Deus falou assim, ó, que nem tampouco haverá e jamais haverá, né? Ele não tem nem princípio e nem fim. Esse que vai sair, ele vai ter o princípio e também não vai ter fim, né? Então, nunca houve sobre a face da terra esse vulcão que é para sair tão grande e ele não vai ter fim. Vai cada vez ser mais devastador, né? Então, a misericórdia de Deus pode morrer muitos milhões de pessoas através desse vulcão, né? Que Deus mostrou que eu andava por cima de larvas de fogo, mais de 100, 200 metros de altura, aquelas larvas de fogo saiam assim para cima em casa, em cidade, pegando fogo, destruindo tudo. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio 32, verso 22, diz assim, porque um fogo se acendeu na minha ira, Deus diz, e arderá até o mais profundo do inferno, consumirá a terra com toda a sua novidade e abrazará os fundamentos dos montes. Nós temos em cima de uma bomba tônica, né? A Bíblia diz em Jó 28, verso 5, a terra onde produz o seu fruto, embaixo é removida como por fogo, né? Então, nós temos aqui, neste mundo, nós não temos seguro, não. Mas só em Cristo Jesus nós temos seguro. E com ele, com Cristo no barco, ele acalma a tempestade e ele abre o mar, ele faz obras gloriosas na nossa vida. Então, aceita os ouvintes que estão ouvindo essa palavra, Jesus como salvador, né? Jesus, ele alerta, Deus está alertando, usando os seus profetas, nos últimos tempos, né? Como a Bíblia diz no livro de Joel, né? Os mancebretrões, visões, revelações sobre o meu cérebro, minha cérebro, derramarei o meu espírito, mostrei para o Diz, do céu e na terra, só o converterá em treva e a lua em sangue, antes do grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Então, você que está ouvindo a palavra, você que está ouvindo este testemunho, você vai buscar a presença em Deus mais e mais junto conosco e para Deus, e Deus vai te honrar para te dar vitória, não vai deixar tu perecer. Aceita Jesus como salvador e tudo será feliz. A paz do Senhor Jesus. Quer receber mais vídeos como esse? Se inscreva em nosso canal no Youtube, siga nossa página no Facebook, siga-nos também no Instagram. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho